Digníssimos membros da mesa, senhores convidados, vamos então iniciar com o primeiro tema da conferência que é a geopolítica e cooperação transnacional das rotas de tráfico aos direitos humanos. E tenho o prazer de passar a palavra ao senhor moderador deste tema, o doutor João Goulão, que a partir de agora vai conduzir os trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Permitam-me que abrevi um pouco as fórmulas de cortesia que tivemos já durante o decurso da mesa de abertura, não sem, no entanto, cumprimentar todos os dignatários da República de Cabo Verde. Agradecer o convite ao Governo de Cabo Verde e à PDES, convido para aqui estar e a distinção de me colocarem a moderar esta mesa. Queria cumprimentar os representantes dos governos dos diversos países aqui presentes, os senhores deputados, os magistrados, enfim, todos os presentes e dizer-vos, apropriando-me um pouco da intervenção do doutor Zé Queiroz na mesa de abertura, dizer-vos também da honra que sinto ao moderar uma mesa com a presença de dois presidentes, dois ex-presidentes, pessoas importantes, dois grandes combatentes pela democracia e pela liberdade, e é realmente uma distinção participar e moderar esta mesa. Penso que todos conhecem já os presentes nesta mesa, portanto, desde logo o doutor Zé Queiroz já fez a sua intervenção na mesa de abertura, Presidente Executivo, ou Diretor Executivo da Agência PAG para o Desenvolvimento, uma ONG portuguesa com quem temos uma importantíssima colaboração e que é extremamente ativa e importante também no seu trabalho internacional. É, de facto, um prazer também estar presente nesta mesa consigo e gostaria de vos felicitar pelo trabalho organizativo desta conferência, que reputo extremamente importante, uma vez que, como também já aqui foi dito, estamos a falar do problema das drogas, dos impactos que as drogas têm na vida dos povos, das nações, das sociedades, das famílias, e das diversas vertentes de que se reveste esta problemática. Penso que a colaboração que é possível intensificar entre os países de língua portuguesa, não só os países africanos de língua portuguesa, mas gostaria de incluir aqui também o Brasil e Timor-Leste, penso que teríamos muito a ganhar com o intensificar da colaboração, com o aprendermos uns com os outros, refletirmos uns com os outros, e termos também, diria que teríamos vantagem, em termos alguma consonância em momentos de intervenção política particularmente importantes, como aqueles que se avizinham, como seja a próxima Assembleia Geral das Nações Unidas, que terá lugar em 2016, sobre o tema de drogas, e que penso que seria importantíssimo se nós conseguíssemos assentar em algumas bases mínimas de intervenção. Também penso que esta conferência será útil para que possamos agendar momentos futuros de intensificação das nossas relações, para que possamos também encontrar ações concretas em que possamos estabelecer formas concretas de colaboração. Estou a pensar em algumas áreas em que particularmente teríamos interesse, e falando nas duas vertentes, nas duas faces da mesma moeda, que são, por um lado, a redução da oferta de substâncias, uma vez que o fenómeno da produção e distribuição de substâncias ilícitas tem particular importância a alguns dos nossos países. Por outro lado, o impacto que o uso dessas substâncias tem nas populações, e portanto, as medidas ao nível da redução da procura. E em ambas estas vertentes penso que temos a ganhar com a colaboração, sendo que a formação de técnicos, o intercâmbio de experiências será particularmente importante. Portanto, tenho muita esperança de que desta importantíssima reunião possam sair as bases do aprofundamento de uma cooperação que se pretende cada vez mais intensa. Bom, e dito isto, eu não quero ir além do meu papel de moderador, mas não queria deixar de dizer isto. Também, uma vez que eu vou ter a oportunidade de apresentar os intervenientes, mas gostaria também de me apresentar a mim próprio. Eu sou, chamo-me João Golão, sou médico, médico de família, e o coordenador nacional português para os problemas da droga, da toxicodependência e do uso nocivo do álcool. Diretor-geral do SICAD, que é a direção-geral, o serviço. O SICAD é o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências de Portugal. E neste duplo papel, digamos assim, gostaria de declarar também a nossa total disponibilidade para participar no aprofundamento destas questões e encontrar, de facto, novos momentos para discussão e para entendimentos. Por último, eu não gostaria também de deixar de apresentar a Jovane Kaczek-Zet, que é o oficial sénior do Programa Global de Políticas de Drogas da Open Society Foundation, que tem tido um importantíssimo papel, esta Open Society Foundation, tem tido um importantíssimo papel ao promover discussão sobre estes temas em todo o mundo, em todas as regiões do mundo, patrocinando, suportando, organizando importantíssimos eventos em todas as regiões e tentando ajudar os países que têm políticas mais, diria, desrespeitadoras dos direitos humanos a aproximarem-se daqueles que estão na linha da frente da defesa desses direitos. e dito isto, agradecendo a vossa atenção, passaria então a palavra ao Dr. José Queiroz, secretário de... Vamos acompanhar... Claro, claro que sim. Vamos seguir a linha das... a ordem das intervenções conforme consta do programa. Portanto, a palavra ao Dr. José Queiroz. Muito obrigado. Obrigado.